Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu sou editor aqui do Kigolaço Foot. Galera, a gente tá passando aqui pela entrada do WD, onde a gente sempre tá vindo esse jogo do Maringá. Mas hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, a gente vai um pouquinho mais pra baixo ali no Chico Neto, que hoje tem o jogo Legends Game, o jogo entre Falcão e Marcelinho Carioca. E a gente vai tá lá como sempre, cobrindo o evento e produzindo conteúdo. Então é isso galera, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E bora pro vídeo, vamo! Aqui pessoal, a Vila Olímpica de Maringá. Tem quadra de basquete, tem a piscina, tem as quadras de gole de praia. Tem ali a parte do skate também, ó. É aqui Maringá, respira esporte. Game, Falcão contra Marcelinho Carioca. Bom galera, acabei de me credenciar aí, acabei de pegar meu credenciamento. Tava ali. Vou ficar aqui fazendo umas externas e esperar o jogador chegar, pra depois eu entrar ali na quadra, fazer as imagens dele de dentro. Vamo tentar perguntar pra galera aqui nos entornos também. Quem que eles mais querem ver, né? Vamo ver aí quem que vai ser o mais votado aí. Sempre pela camisa aí. Quem que cê tá esperando aí de ver aqui no... Ai, eu tô esperando o Marcelinho, né? Eu quero ver o Marcelinho. Nossa senhora quer tirar uma foto com o Marcelinho. Quero. Só falta ele na minha coleção. Chegamos aqui no portão principal, ó. Já tem uma galera esperando. Uma galera aí. Quem que cê quer ver hoje aí? Eu quero ver o Falcão. Falcão? Você, quem que cê quer ver? Falcão também? Mostra o cartaz aí pra gente, vamo ver. Falcão me dá sua camisa. Aí sim. Quem que cê quer ver aí, velho? Falcão também? Quem que cê quer ver aí, velho? Marcelinho. Marcelinho? E rapaziada, quem que cê mais quer ver aí no jogo? O Falcão, né, cara? E você? Eu quero ver o Juninho, ó. Juninho? Ah, o Juninho Manelo? Sério? É. Ah, pá, primeiro voto pro Juninho que tem aqui. Falcão também? E você? Eu quero ver o Falcão. Falcão também? E vocês aí? Falcão. Rapaz, vai disparado o Falcão. Quem que cê mais quer ver aí no jogo? Marcelinho? Você é o Aloysio, né, velho? E você, velho? Falcão também? Pai, não deu pro Golden State, infelizmente. O cachorro errou, velho. Quem que cê quer ver aí no jogo, velho? Marcelinho. Marcelinho? E você, velho? Ah, o Falcão. Falcão, né? Marcelinho. Marcelinho? Pessoal, quem que cê mais quer ver no jogo aí hoje? Ninja. Ninja? Ah, poderosíssimo, né? Nunca mexa. E você, velho? Falcão. Falcão? Ah, cara. Falcão. Falcão? O do Caneta. O do Caneta é massa. E você, velho? Também. Também? E você, Marcelo? Ninja. Marcelo, você não precisa nem perguntar, né? Você quer ver o Marcelinho, né? Claro, né? Tá torcendo pro time dele hoje, então, aqui? Sim. E você, velho? Você tá com a camisa do Flamengo, aí você tá torcendo pra... O Falcão. O Falcão, é. E você, camiseta do Maringá aí? Ah, Marcelinho, né? Marcelinho, é isso aí. Marcelinho. E você, Marcelo? Torcendo pro Marcelinho. Marcelinho? E você, velho? A camiseta aí do Cristiano Ronaldo, você tá torcendo pra quem? Marcelinho. Marcelinho? Pra quem você mais quer ver aí no jogo? Falcão. Falcão? E você, velho? Marcelinho. Marcelinho? Ah, tá bem dividido, velho. Valeu, rapaziada. Bom jogo, hein? É, rapaziada. A maioria da galera veio pra ver o Falcão mesmo, mas tá bem dividido aí entre o Marcelinho e até o Ninja, velho. Eu também quero ver o Ninja. Você é maluco. O Ninja é embaçado. Bora, nunca mexa. Esperando os homens chegarem aí. Só a nata do futebol aí, ó. Que festa, hein? Maria na canela. É, nóis. Salve, mano. Eduardo Manza. E aí, molecote? Que galera, hein? É, nóis. Só a nata. Só pra avisar pra galera aí, às vezes o pessoal acha que as estrelas que jogam hoje é nóis, mas hoje não é nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? Que golaça o futebol, prazer em todo o meu. Cara, sou muito seu fã, velho. Acompanho você, mano. Eu só te dou um abraço, velho. Que Deus te abençoe. Parabéns, tamo muito junto. Obrigado, menino. Sucesso, hein, mano. Como está no canal? Que golaça o futebol. Que golaça o futebol. Tamo muito junto, hein? Um abraço gigantesco. É nóis, Ninja. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, velho. Leonardo, aqui do que golaça o futebol. Paz, eu queria fazer uma pergunta de você. A situação do Corinthians. O que você acha que tem que fazer se o Corinthians voltar aí a ser o que era antes? Primeiro, é toda uma reformulação. Porque a situação que ele se encontra hoje é deplorável, vergonhosa. Determinados alcançados no termínimo, tem que ser líder da camisa do Corinthians, na segunda pele. E assim, isso tá no apólico. Pode chegar qualquer treinador pra fazer qualquer tipo de mudança. Não orna, não encaixa. Porque o campeonato é do Wanderlei, lógico. No jogo ali, ele errou na plana pra tirar do Adson. Aí já vai sacaneiro até. Lógico que o Tejimão não tem outra altura pra poder substituir. Mas a mudança tem que ser urgente e sem ter pena, sem ter dó. Porque a instituição é a mais importante e a camisa é a mais importante de qualquer jogador. E outra pergunta. 51 é mundial? Cara, você mesmo já frisou e você não basta. Valeu, mas bom te ouvir. Olá, todo prazer. Leonardo, que golaço futi. Fala, que golaço. Tamo junto. Chula, como é que foi dar o passe aí pro Mundial do São Paulo, cara? Aquele passe Ronaldinho do Paraguai. Queria voltar num tempo pra dar outro. Foi sensacional, né? O passe que tá aí pra história. É eterno, é pra vida toda. Foi uma das maiores alegrias que eu, graças a Deus, dei pra essa torcida do Tricolor. E depois os três Mundial seguidos. Os três Brasileiros seguidos, né? Então, é uma honra poder dar essa alegria pra eles todos. Honra a mim, tá conversando com você aqui. Pô, depois eu ia tomar um danone depois, né? Uhum, já tô com sede. O carinho, quando eu chego em Maringá, não só eu, Marcelinho e Carinhoca, Falcão e todos, o carinho é assim, ó. Tá vendo, ó? Não tem pra ninguém, ó. O detalhe, quando eu chegar lá, faz só aqui, ó. Abrir a capa de parte. Agora, da próxima vez, eu não vou ouvir mais, não. Por quê? Pô, o cara chega no hotel, só tem algo e suco, o rinho... Fica, calma! O rinho, o fígado feio. Não tem que tentar, não. Se não tiver um isoporto, então, não vem mais. Mas e depois do jogo? Tem. O quê? Desculpa. Tá no churro. Fique falso. Ó quem chegou aí, rapaziada. Que ele disse. A energia do lugar ficou diferente, velho. Que maravilha, Raíssa. Que festa, rapaziada. É o rei, né? É o rei, não tem tempo. Falcão. Leonardo aqui, do Kigolaço Fute. Tudo certo? Tudo bem, rapaziada do Kigolaço? Um abraço pra vocês. Cara, só... Primeiramente, só agradecer pelo Mundial de 2012. Que foi, assim, o Mundial mais incrível que eu assisti na minha vida. E até contar uma curiosidade, cara. No jogo da final, ficou o dia do vestibular. Eu tava na porta do vestibular, tinha um barzinho do lado. E eu deixei de fazer o vestibular pra assistir a final, velho. Assim, não recomendo. Quanta irresponsabilidade. Não recomendo, mas, assim, valeu a pena cada segundo, velho. Obrigado. Pra mim também foi o momento mais especial da minha carreira. Por tudo que eu passei ali, paralisia facial, lesão na panturrilha. E além de jogar, ter sido decisivo ali, tanto contra a Argentina, quanto contra a Espanha, né? Então, pra mim foi um momento muito especial. Legal que tá marcado também na sua vida, mas não façam isso aí, né? Não, por favor, galera. Falcão, entregar um presente pra você também, velho. O cachecol aí do Kigolaço. Isso daí é o G, é C, é pra você. É, os caras acharam que eu tava usando o G mesmo, velho. Quem achou, sabe errar. Olha o tamanho da minha camisa. Aí, ó, que golaço fute. Aí, rapaziada, estamos chegando aí, conseguimos falar com o Falcão, conseguimos falar com o pessoal. E agora chegamos aqui, no Chico Neto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá rolando o X-DOOM aí agora, valendo dois mil reais. Tá rolando o X-DOOM aí agora, valendo dois mil reais. E a calça aí, o Gabriel da Espanha tá aqui! É, meu motivo que eu tava falando aqui, é que o safadinho do Marcelinho veio pro jogo e não foi salgado. Foi um posto de tênis, aí tô com um convite aí com uma boa criança que tem o número 37 e puder emprestar o tênis pro Marcelinho jogar, vai ganhar essa bola. Quem tem aí, quem tá com 37 deles pra emprestar pro Marcelinho, caramba, sério mesmo, tá bem? 37, meu? 37? Aaaaaaay! Como é que você chama? Burilo! Bom, galera, estamos aqui aguardando agora, uma pequena confusãozinha aí, a gente tá com pulseira de imprensa, né? E aí não sabia onde colocar a gente, não sabia, a gente acabou que a gente vai ficar aqui, ó, tá do ladinho da quadra aqui. Então é isso, só aguardar começar o jogo, espero que vocês estejam gostando do vídeo, galera. Se você tá gostando, deixa o like, se inscreve aqui no canal, é nóis, babu! Legal, é sempre um prazer, né, o Falcão, eu falo que ele sempre foi um ídolo, depois virou um paciente e hoje é um amigo, né? Então sempre poder revê-lo, seja aqui em outro lugar, é sempre um prazer, é um cara que eu gosto muito, tem uma gratidão enorme. E a Tine Sport, ela sempre incentiva, né, o esporte, seja ele em qual modalidade, se for, ainda mais quando em Maringá, que é a nossa cidade, né, cara? Que a gente ama, que a gente tem essa gratidão enorme pra cidade linda, então é um prazer estar aqui, não só como empresa, mas como pessoa, tá? E parabéns a você, por exemplo, que tá divulgando esse evento, porque é muito importante, tudo só de dificuldade, quer trazer um evento, quer fazer um evento, quanto mais essa participação de vocês, com certeza os próximos vão ser maiores ainda. Faz a festa aqui, Juca, olha lá, olha que figura, olha o Juca agora aí, galera! A última hora em Gó, palma! É mais ou menos assim, ó, eu vou começar falando lá dessas estrelas, muito obrigado por vocês terem vindo, os pais, o público, obrigado por trazer as crianças. Crianças, agradeçam os seus pais aqui, como eu te amo. Ele é daqui da quebrada de vocês, o goleiro do time do Falcão é Arthur Luiz Balan! Grande Arthur, youtuber, influenciador, é um mortal em tudo. Alex, senhoras e senhores! Aplausos e muito barulho para Alex! Esse moleque corre muito, eu quero muito barulho pra esse moleque. Venceu na vida! Ele é corajoso, inteligente, rápido e veloz! Juninho Cabral! Ídolo do São Paulo, Aloysio Chulopo! O reino freestyle, Amadorias! Seguido de Adonias, ele, youtuber da casa, o Paraná já conhece ele, Xeninho Manela! Ele, no gol que o Brasil aprendeu a amar, ele que é uma avalanche de informação, conhecimento e palavras que preenchem seu coração. Do exterminador de otários, o poderosíssimo Pinchão! 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 Barulho, 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 barulho! Brilhades! O Xeninho aqui acabou de dar sua voz para ele, aplausos, aplausos! Ele que bateu o recorde, o único brasileiro a fazer cinco gols para uma partida no Catar! Xeninho! Tomou o recorde mundial! Ele que acabou de ganhar o X1! Ele mora com dois mil reais para emprestar 200! Vamos ganhar, vamos dar parabéns para o Alcone! Rapidinho, um zagueiro que hoje bate no nosso cabelo! Ele que é campeão nos nossos corações! O rei do carisma e do entretenimento! Batilagem, faz uma casa como ninguém! Meu Deus, ninguém tem dó! Aplausos e barulho para o Peota! Muito barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho! Flapeta! Muito barulho para esse cara aqui, senhoras e senhores! Ele que tem um canal chamado Jing Street! Senhoras e senhores, muito barulho e muitos aplausos para Diego Freestyle! Faça barulho, faça barulho! O rei do entretenimento melhor, jogador do YouTube! Julio Manelo também concorda! Luca Neto! Gente, por favor! Na minha quebrada, eu nunca tive essa oportunidade! Falcão e Vasco e Marcelinho, com licença! Todo mundo de pé para receber essas duas vendas, por favor! Vem pra cá! Falcão e Marcelinho Carinhão! Falcão e Marcelinho Carinhão! Sejam bem-vindos! É o mais excelente da sua cidade! Alessandro Guglera! E Marcelo! Marcelo Carinhão de Copão! Muito barulho! Alessandro Carinhão e Maricão! ILY do 1º, o gol do portão do jou de museu! E as duas tendas... Tão ؟ O oficial autografado. Olha o primeiro gol. O que o que fez hoje? Olha o goleiro líder. O que é isso? O ninja ficou louco, meu. Olha o gol do goleiro. A gente apostou internamente. Marcelino comprou. Apostou sem sexta mais. Olha que legal. Estou bravo, hein? O ninja ficou pistola jogada. O problema é que o ninja não pode estar bravo. Se ele está bravo, ele joga mais. Olha a graça. Olha a graça dos caras. Os caras se manjam. Olha o goleiro. E agora o Marcelino. Agora o Marcelino. Agora o Marcelino. Ele salvou. Agora o Marcelino. Agora o Marcelino. É.. Ooooooooh! E aí, o Marcelino. Seinse quebrou ao palá, do Marcelino. O Marcelino, o Marioca! Remei! Esse boleiro é doido. Atenção, o topo, olha o gol! O topo aqui entra, olha o gol, o piquinho, olha o gol do gol, olha o gol do gol! O Chris jogou pra cada um, a filha do gol. A gente só vai no gol, a gente só vai no gol, a gente só vai no gol. A gente só vai no gol, a gente só vai no gol, a gente só vai no gol. O que é? Olha agora, mais o nível, tô com você meu querido, tô com você meu querido! Nossa! Ele mandou um pezinho com o Ninja! Marcelinho, nunca a letra. É o louco! Não, não! O quê? Por quê? Marcelinho quer fazer? Marcelinho quer fazer? Marcelinho, vai! E agora o Camila, vai Marcelinho! O Camila, o Camila, o Camila, o Camila! O Camila, o Camila! O Camila, o Camila! A quarta, a jogada que ele foi sensacional na torneiras. E não foi nada, não foi nada, Marcelinho do Camila! O Camila! O Camila! A coisa ficou feia, agora o plano do juiz, hein? O Marcelinho ficou peço do espada! Vamos lá! Vamos lá! Ele foi dando a broca! Aí o Camila está pegando! Marcelinho na batida, só para bater a toca! Olha o Jucanal, olha aqui! Opa, escorreu! o치! Não! E o Linha dá a volta aqui, o Camila. Peguei aí, peguei tá! Unta! Olha que bola do palco! O Jucanal deixou o Quinjeu no chão! Olha o Juca piquiu, olha que bolaço! Opa! Opa! Oito beijos! Olha o golaço! Nossa senhora! Sério! Colocou! Fome não, vai de brincadeira! Vai levanta o goleiro! Já conseguiu aqui! Opa! Rapaz do céu! Fatality Colocou! 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 Olha o Falcão! Olha o quarto gol do Falcão! Olha o quarto gol do Falcão! Olha o quarto gol do Falcão! Olha o gol! Mandeira as carreiras! Olha o gol do Thiago do gol, hein? E agora? Olha o gol da goleira! O gol do Thiago do Falcão! Colocou! 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 O Xande ganha para a galera! A voz do Fogo é a voz de terra! Vamos lá, vamos lá! Vamos ver para o Xande! Quer fazer um gol para a galera, hein? Agora, Xande! Vai, Xande! Ele vai para a galera, Xande! Vai lá, Xande! Agradece, Xande! Agradece a galera, Xande! Vai para a galera, Xande! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Xande! Olha o tamanho da Xande! E o Gênio! Ura! E a torcida do parceiro do Caraca! O gol! E o gol! Fatma that Bereich! Liverpool! climb Natal! Vamos lá, vamos lá! Chega aí, vou tirar a foto. Desculpa, né? Aí, ó, a galera que brancou, deixa eu ter a batalha, né? Chega aí. Agora sim, estamos chegando em casa aqui, vou encerrar o vídeo. O vídeo foi bem da hora, galera. É jogo festivo, cara, é jogo para a galera aproveitar, é jogo para a criançada acompanhar. Eles sempre vêm no YouTube. Então, foi bem da hora, foi muito massa o jogo. Curti muito estar lá, curti muito entrevistar o Falcão, curti muito conversar com o Marcelinho também. E é isso, galera. Fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, o arroba Kigolasfoot, ajuda a gente demais. Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Valeu!